Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é o Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zé Calemos, tô esperando vocês lá. Um beijão, valeu turma! O mar, 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 o mar. A polícia rodoviária federal e a Receita Federal realizaram durante a madrugada e no início da manhã desta quarta-feira, 8 de fevereiro, uma operação no combate ao contrabando na fronteira do estado. Ainda na madrugada, dois homens foram presos em uma abordagem da PRF. Com eles, foram apreendidos uma carga com mais de 47 mil maços de cigarros avaliados em aproximadamente 240 mil reais. Os veículos em situação de roubo estavam com placas clonadas. Os bandidos, um de 24 anos e o outro de 31 anos, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Rio Grande, para registro da ocorrência. Já no início da manhã, em outra apreensão, uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai foi encontrada no interior de uma caminhonete na BR-116, em Pelotas. O condutor, um homem de 31 anos, apresentou o documento falso. Após consulta, os policiais descobriram que o suspeito estava foragido da justiça. Com ele, foram apreendidos aproximadamente 10 mil maços de cigarros avaliados em mais de 50 mil reais, além de um veículo com placas clonadas.